95% das escolas municipais do Recife possuem alunos especiais, aqueles com dificuldades físicas, comportamentais ou cognitivas. Após fiscalizar todas as unidades da rede, a equipe do vereador André Regis constatou uma realidade preocupante. Muitas crianças estão tendo o ano letivo prejudicado por falta de cuidadores especializados. Um exemplo é o caso de Gabriel, de 15 anos. De acordo com a mãe dele, o garoto teve que repetir de ano por causa da falta de estagiários de apoio especial durante todo o ano passado. No ano passado ele veio só uma vez. O ano todo? Foi. Só veio só uma vez e passou o resto do ano todo em casa. Teve que repetir? Foi. Aí começou a vir agora. No começo do ano. As queixas sobre a falta de acompanhamento especial são frequentes. A escola municipal Engenho do Meio é considerada referência no quesito inclusão. É uma das cinco que possuem o maior número de crianças especiais da rede do Recife. Atualmente possui 24 alunos em processo de avaliação médica e 42 com diagnóstico clínico comprovado. Um deles é a filha de Luciene. Tainara, de 9 anos, tem deficiência auditiva. Ela cursa o terceiro ano pela segunda vez. Isso porque no ano passado ela teve que repetir por falta de intérprete de Libra, que foi contratado apenas no meio do ano. A preocupação de Luciene é que até agora a prefeitura não renovou o contrato com o intérprete. E ela teme que a filha seja reprovada mais uma vez. Ela agora está em outra sala porque não tem intérprete. A professora que ela tese tem o curso de Libras para ver se consegue evoluir um pouco ela. Ela está muito atrasada, não sabe de nada. Ela é aluna do terceiro ano, mas está cursando o segundo ano porque a professora do segundo ano tem um curso de Libra. É. Além de um intérprete, a escola Engenho do Meio precisa de pelo menos mais 14 novos estagiários de apoio especial. Atualmente a escola conta com 23, que se revezam em três turnos para cuidar de 66 alunos especiais. Uma média de três crianças para cada estagiário. Andréia Carla é mãe de Emanuel, de 12 anos. Com retardo psicomotor, o garoto esbanja felicidade quando fala na escola. Você gosta de ir para a escola? Sim. Fala pra ele. Gosto. É, mas essa felicidade foi interrompida no ano passado. Ele ficou do dia 23 de fevereiro até o mês de junho de 2013, que eu não tenho lembrança muito bem da data. Mas ele ficou cinco meses em casa, à espera da estagiária e nada. E quando chegou a estagiária, ele ficou no acompanhamento até o final do ano. Este ano, para evitar que o problema se repetisse, a escola adotou um esquema de rodízio entre os estagiários. Emanuel foi transferido para o turno da tarde e finalmente está sendo acompanhado há cerca de 15 dias. Andréia lembra que várias mães continuam com o problema da falta de estagiários para os filhos. Para a psicóloga Elni Banks, especialista em acompanhar familiares de filhos especiais, é preciso que a prefeitura olhe com mais cuidado e atenção para a realidade enfrentada por pais e alunos. Eles vão evoluir se eles estiverem realmente na escola, o acompanhante, na escola com profissionais especializados para se dedicar, para ajudá-los. E também na questão da reabilitação, se eles estiverem realmente, eles vão ser pessoas com um desenvolvimento bem mais amplo. Então a gente precisa que o governo olhe muito para essa causa. O exemplo ela traz da própria família. Elni é mãe de Ananda, que nasceu com déficit cognitivo. Além do apoio dos pais, o estímulo da escola foi fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional da filha. Graças a Deus eu tive condições de colocá-la para os profissionais ajudá-la em tudo que ela precisou, em colocá-la em um bom colégio, para tudo que ela precisou. E hoje em dia ela está muito bem, inclusive na empresa onde trabalha, ela é tida como uma pessoa que humanizou a empresa. Lidem com as pessoas especiais e antes de elas terem o preconceito com as pessoas especiais, vejam as dificuldades delas de ver logo as dos outros. Música 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 Música